Fala galera Garcia Noir, estamos aqui no estande da Finney junto com Luiz Ferreira Isso aí, tudo bem? Ele é o expositor aqui, ele tá responsável de todo o processo das coisas E tá com um game muito divertido, o pessoal tá jogando Smash Bros, clássico do 64 Que você joga quando você perde, você cai na piscina de bolinhas Tá bem interativo, tá uma fila boa aqui já, fazendo sucesso No primeiro dia tá uma fila bem considerável E bom... Vamos falar das novidades do Finney Todo mundo gosta da Finney Ghost, muito bom Assim, você pode falar do Shoes que lançou, muita gente não tá achando E bom, ela lançou, ele é real Ele é real Não é fake news, tá? Não, ele é real, ele existe mesmo É real E agora lançamento novo, agora que veio Sim A gente colocou agora no mercado o Zombie, mas um pouco menos do tempo Peraí, peraí, antes de vocês começarem, eu vou chamar mais de um jogador É uma bala super ácida Temática agora sazonal, né, ela vai ficar especialmente feita pro Halloween Então a ideia é a gente mostrar para as pessoas um produto diferente, né, com um paladar diferente Que gosta de um desafio, que dá pra gente falar É um nível a mais do que aquela minha É um nível a mais do que a gente tá acostumado do ácido Então tem embala de morango, laranja, cola, uva e limão Então, de que desafio pra todo mundo comer sem fazer a cara feia pro vídeo Que deve não fazer a cara feia, ainda comemoração Halloween É, mas é uma cara feia do bem, né, porque é gostoso Não é porque é ruim, é porque é bom Não, eu falei exatamente fazer aquela careta de plazera mesmo Exato, exato E bom, já que a BGS é assunto de videogame Vamos falar sobre videogame Gostaria de perguntar pra você Qual o seu personagem favorito dos videogames? Nossa, é difícil, hein? Favorito ou o que mais me marcou? Talvez... É, pode ser o que mais me marcou Eu sou da turma que tinha Mega Drive em casa Quem tinha Super Nintendo e quem tinha Mega Drive, né? Não era do time do Mega Drive Então, Sonic, que eu tô assistindo jogando, muito E um jogo mais underground, menos famoso, mas que é muito bom no Mega Drive Que é o Comic Zone O Comic Zone é fantástico O personagem principal é o Sketch Turner, né, o desenhista Que deu vida pros personagens dele E aí ele entrou, foi parar dentro das historinhas Com o vilão que ele criou sendo um novo desenhista É uma puta história, é um jogo de um quadrinho que pouca gente conhece E é maravilhoso, assim, todo mundo quer jogar Os caras deviam investir no remake Que é o melhor jogo de todos os tempos da série Nossa, você acabou de matar a minha próxima pergunta sobre videogame Qual o jogo clássico que você queria que fizesse um remake? E é esse jogo? Cara, é, Comic Zone e um agora que é adolescente, recente O Streets of Rage Que eles estão prometendo lançar uma... Não é nem um remake, mas uma quarta edição, né? Que parou no terceiro Uma quarta edição, quem sabe? E aí vai ficar maneiro também E o que a gente trouxe até aqui pro instante também O 64 é um game que tem um carinho absurdo, enorme, pessoal Não só pela empresa ok, mas de ter em casa e de jogar muito Ainda com os amigos até pouco tempo atrás Acho que tudo que tem de 64 tem um sabor especial É uma diversão em galera, em amigos O fato de jogar em quatro pessoas ao mesmo tempo Isso tudo é maravilhoso Isso construiu e destruiu muitas amizades, né? Muitas! Bom, vamos fazer um game agora Que é o game da pausa, tá? Por exemplo, finge que existe um botão pause na vida Tá E eu vou falar três ocasiões em que você colocaria esse botão pausa A primeira É na briga com a mulher Você tá brigando com a mulher Tem um botão pausa Na segunda ocasião É na pausa durante a folga Tá E a terceira É quando a pessoa chega pra dar aquele conselho Mas já tá batido pra você Qual desses três Você colocaria um botão pausa pra fazer Qual colocaria um botão pausa? É na vida Ah, caramba A briga com a mulher sempre precisa dar um pausa, né? Tipo, pausa e dar uma outra escada na memória Pausa pra gente pensar melhor e a briga pode acabar ali Sim Porque acalma os ânimos Calma, deixa eu dar uma pausa Que tá muito difícil aqui É, exato Exato Legal No trabalho é a gente dar uma pausa pra tomar uma água Dando muita coisa pra responder ao mesmo tempo A gente poderia ser uma solução Dá esfriada na cabeça também Sim E é isso, gente Estou aqui com o Luis E dá um recado Falando pro pessoal Do novo zumbi Que é o A bala Só pra reforçar, tá? Com a mão Lançou agora recentemente Sim E é isso, gente Muito obrigado por tudo Falou Valeu